Bom, senhoras e senhores, concluindo os trabalhos do dia, iniciaremos agora o debate com o tema Redução de Barrigas para Micro e Minigeração Distribuída. Convidamos para a composição da mesa a senhora Mara Luísa Alvim Moda, o senhor Guilherme Augusto Duarte de Faria, o senhor Hugo Lamin, Márcio Eli Moreira de Souza, Vitor Arantes Boura, Cleiton Melo e Fábio Salles Dias, também a senhora Paula Scheid. E para conduzir este debate, convidamos o senhor Roberto Zilis, professor doutor da Universidade de São Paulo. Portanto, então, senhoras e senhores, para início dos trabalhos desta mesa de debate, ouviremos o mediador senhor Roberto Zilis. Bom, obrigado a todos aqui presentes, sobretudo ao Dr. Daniel, Carlos Matar e ao Aurélio, pela oportunidade de estar assistindo o desenvolvimento e aplicação da Revolução 483. Os palestrantes aqui presentes, minha função de moderador, também tem um pouco de... para a gente fazer um resumo, fazer uma coisa de debate, queria colocar alguns pontos, colocados no dia de hoje, passo a palavra para cada um de vocês, e depois se acham que é oportuno, e aí passamos ao debate. Nós vamos encerrar puntualmente às 18 horas, certo? E, um pouquinho antes, eu passo a palavra a uma colega. Então, eu diria que botaria um slide que eu deixei... Bom, hoje, esse tema chama as barreiras, né? A gente escutou várias, várias coisas hoje, aqui durante o dia, que foram apontadas, mas... Uma palavra que foi colocada em uma transparência aqui, foi dito que a compensação está funcionando bem. Quase todos falaram. Enquanto não coloca a transparência que ia motivar um pouco as questões, ou seja, eu vou, então, botar os pontos, depois, no mundo da ordem, eu vou me empenhar em fazer o look. Hoje pela manhã, eu acho que o ponto mais, assim, dos contos relevantes que foram tocados pelo Cícero Gray, que não é exatamente uma barreira, né? Ele mencionou que a geração distribuída pelo Toro no Rural não está bem contemplada e existem algumas particularidades, tá? É interessante mencionar isso e discutir porque a 482, né, ela veio posteriormente a uma autorizativa que, justamente, os biodigestores utilizaram o Estado do Paraná. Então, esse é um ponto que foi discutido hoje e talvez, eu digo, não é uma barreira ou particularidades para que a AGB também seja colocada, né, para o setor produtivo no meio rural. Pode passar a próxima, tá? Bom, eu quero só trazer, como tu falou, como que está funcionando bem. Eu vou fazer aqui um exercício, tá? Onde estamos e aonde podemos chegar com esses cenários, tá? Se a gente for deixar tudo como está, se a gente deixar um desconto no imposto de renda, certo? Com 30% nos primeiros anos, cenário 3, isenção fiscal de imóveis, certo? Dá um desconto de 17,5%. Os detalhes não importam, não são cenários para eliminar barreiras, porque as barreiras que foram colocadas aqui, eu acho que não são barreiras, é que no PIG da NEL tem poucos sistemas, mas será que isso realmente é uma barreira? Será que isso é uma dificuldade? Ou é um momento intrínseco que faz parte de todo o processo? Então, aí são esses cenários que estão aí, desde o virtual, né, o MIP, em que condomínios podem se juntar, encontrar, vender energia para o consumidor, ou uma composição de todos esses. Esse exercício foi feito só para consumidores residenciais de todo o país, esse estudo foi feito por um pesquisador nosso, que hoje trabalha na EPE, e o resultado que a gente tem, certo? Utilizando o modelo de base. Pode passar? Passar a próxima, por favor. Então, sem entrar nos detalhes, isso aqui é só o setor residencial, uma avaliação minuciosa de domicílios aptos para receber módulos fotovoltaicos no contexto do MIP e mini-geração. Se não fizermos absolutamente nada, deixarmos de comunicar umas coisas, teremos, dentro de nove, dez anos, em torno de quatrocentos megawatts, somente no setor residencial. Estamos falando de um mercado de dois bilhões de reais para empresas com alunos sólidos, como apresentou aqui, 20, 20, ou seja, se não fizermos nada, só a 482, por si só, já vai movimentar um grande mercado, insisto, o setor residencial. Se tivermos pequenos incentivos que foram colocados aqui, tanto pelo PMDS, como a Mara, a Caixa Econômica Federal, vamos saltando. E, possivelmente, podemos ter um cenário mais favorável e chegar próximo a três gigawatts só no mercado residencial. E, de repente, deveríamos ser mais conservador com as estratégias que estão colocando aqui. Poderíamos ter um mercado de um giga. Então, quando se fala em barreiras, estamos aqui, independente, se colocarmos condições de contorno muito favorável para seguir essa linha laranja, ou segui-los tudo como está, o PIG da ANEL estaria com o mesmo volume de sistemas. Então, essa é um pouco, obrigado, estamos indo bem, independente das condições de contorno mais favoráveis, eu acho que um seminário como esse começa a colocar. Bom, então, o que se falou hoje, teve um tema que falou assim, preocupante de um investidor, de um empresário, com relação a 5.8.1 de 2003, que estabelece as condições e atividades acessórias que Cozim levantou, isso vai ficar o monopólio da distribuidora, esse mercado de 2 a 10 bilhões, só no residencial. uma das preocupações colocadas. Outra preocupação foi colocada principalmente pelo Márcio ali, de inversores, certificação, mas esse ponto eu acho que deixaremos para a sessão de amanhã. Com relação ao financiamento e difusão, eu tivemos experiências de consumidores, mas eu acho que a principal barreira do meu ponto de vista foi colocada a que dão o sólido. A necessidade das boas práticas de engenharia, a capacitação do pessoal e não é só particularidade de potabilidade. Uma parte da construção civil e obras que são ordinárias, o pessoal não tem a NR35, não tem a NR10. Então, eu acho que um ponto importante que está se colocando é que está se colocando as boas práticas de engenharia na geração distribuída e por isso que temos esse pequeno número que dá a possibilidade de realmente ter um sucesso, diferentemente da má impressão do produtor solar térmico na década de 80. Infelizmente, já foi resolucionado. Com relação à limitação da geração, que foi uma limitação associada à carga, o artigo 4, eu acho que isso não é tanto uma limitação, mas a gente pode nesse debate tratar sobre isso. Com relação às normas, poderiam ser uma barreira, mas as normas já existem. A principal, agora, dia 6, foi publicada de comissionamento e de desempenho. Com relação ao financiamento, fica a questão de fabricação local e uma tributação favorável em relação ao aumento de conteúdo nacional. Bom, essas são as minhas principais observações e passo a palavra na sequência aos membros palestrantes e aí iniciaremos o debate. Bom, eu queria falar sobre essa questão da limitação. Essa limitação, ela nasceu principalmente na preocupação que a gente tinha considerando que a conexão dessas unidades de micro e de geração é uma conexão rasa, então a distribuidora tem que arcar com todos os custos necessários para que essa conexão se viabilize. Então, a gente esteve em meados de 2012 com a Arnel, tivemos acho que 12 ou 13 distribuidoras capitaneadas pela Abrad e manifestar a nossa preocupação de isso propiciar um game aí em relação a indústrias que precisavam aumentar sua demanda e que precisavam de obras de reforço e pudessem utilizar por meio da 482 não arcar com os custos de reforço da rede. Por isso existe essa questão da capacidade de geração estar linkada diretamente com a capacidade ou com a demanda que a unidade de consumidora efetivamente arque primeiro com a parte que lhe cabe e daí sim fazer jus à geração. Boa tarde a todos eu não fui palestrante mas eu estou aqui em substituição ao Matar que não pôde comparecer nesse momento aqui na mesa bom do ponto de vista da ANEL como já foi comentado o objetivo agora é de captar eventuais pontos de melhoria na norma e em alguns casos o que a gente debateu o que a gente discutiu aqui não é competência da ANEL então a gente funciona mais como um catalisador para alguns debates algumas demandas como a questão da tributação por exemplo a gente já já se manifestou formalmente para o CONFAS pretendemos fazer novamente de alguma forma ainda mas a ideia é levar no mínimo para discutir isso vale para a tributação e eventualmente para alguns outros pontos que a ANEL não tenha competência para atuar e regulamentar do ponto de vista do que está ao nosso alcance como foi dito hoje pelo doutor Romeu na abertura existe na agenda regulatória da agência previsão de realização de uma agência pública o próprio regulamento já trazia previsão que ele seria revisto aliás já até fizemos uma revisão ainda em 2012 justamente para tratar dessa caracterização e tentar afastar a tributação mas infelizmente não foi suficiente mas então do ponto de vista da ANEL é captar todas essas perseguições tanto do lado dos consumidores quanto das distribuidoras para poder melhorar a norma eu vou até inovar aqui eu vou fazer uma pergunta para alguns colegas aqui principalmente para o Vitor e para o Clayton que são os consumidores que fizeram a apresentação os consumidores que tiveram a iniciativa de implantar esse tipo de geração o Clayton na apresentação dele ele mostrou alguns pontos foi até bem claro algumas críticas o que que ele teve de dificuldade a questão da fatura não ser clara depois aquela mudança na fatura que a princípio até piorou a informação e o Vitor em alguns momentos ele até elogiou a CEMIC então assim da palestra da fala do Vitor eu consegui captar alguns recados eventuais de melhoria na norma que estão ao alcance da ANEL então depois quando a palavra chegar para o Vitor se por favor você tivesse algum ponto no processo vocês verificaram que seria possível uma melhoria na regulamentação se pudesse comentar isso por favor e ele de certa forma já fez esse comentário mas se ele quiser voltar a destacar esse item eu vou me agradeço bom o que eu queria comentar com relação ao que o Exiles falou eu acho que sim a resolução 482 a gente vê como uma medida um pontapé inicial como foi colocado concordo que tem várias ações que ainda poderiam ser feitas para aumentar incentivar mais principalmente na parte solar que eu vejo que foi que a resolução deu um impulso maior que realmente o biogás por exemplo a gente vê que ainda precisariam outras ações eu acho que cada instituição teria um papel como a gente falou a Nelda está fazendo o que é possível durante o papel dela assim como por exemplo o próprio Instituto Ideal dentro do que ele consegue ele está fazendo mas eu acho que eu concordo tem outras ações que pode ser feitas respondendo ao questionamento nós como nós tivemos um caráter até mesmo de pioneirismo em relação a esse assunto volto a dizer a gente teve muito apoio por parte da CMI que nos ajudou muito até mesmo intermediando em relação a NEO enfim e além disso a gente está bem assessorado também pelo engenheiro técnico responsável então assim dificuldade operacional de implementar as regras enfim isso nós não tivemos essa era a questão do DSB que a princípio a gente fez a instalação sem e depois chegou a informação que era obrigatório colocar o que gerou uma 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 desabrença até porque eu tive que quebrar a parede enfim ter um reinvestimento ali nesse sentido entendeu então nesse sentido a gente teve essa dificuldade depois que acabou o que falou o DSB então algum problema assim que a gente teve porém que a gente não vai com tanta gravidade até porque apesar de eu achar tecnicamente que não há necessidade até um colega foi um pouco mais cedo porém quando a gente está mexendo com vidas eu acho que sim pode ser adotado enfim que tudo é segurança então a gente está totalmente vidas inclusive na época durante a a colocação do DSB foi muito bem explicado o porquê para nós então a CEMIG deu essa coisa e falou isso aqui é para proteger o pessoal da operação então a gente tem que concordar e tem que acatar entendeu apesar do sistema já ter tecnologia suficiente para evitar então enfim já respondi agora uma colocação que eu quero fazer mais em relação ao que o Roberto colocou certa forma que eu estou representando a classe do consumidor comercial eu acredito que esse tipo de assunto de fato é um assunto que a gente tem que disseminar isso a nível Brasil então o que for necessário fazer em termos de isenção coloque tempo enfim para que isso realmente se dissim a nível Brasil eu acho que tem que ser feito até porque além de economia de energia e tudo nós estamos tratando de meio ambiente eu acho que está carente então a gente vê notícias em jornais e tudo falando de escassez de chuva apagando isso e nós estamos com a solução na mão então o governo tem que estimular então essa é a minha opinião acredito que é o governo de vários empresários inclusive de consumidor essa ofícia e fico muito satisfe e contente de isso estar sendo um tema aqui no seminário dessa magnitude então fico contente que não é só a gente que está criticando que isso está sendo tema constantemente aqui então agradecido para ser breve a gente verificou o potencial que existe dos consumidores residenciais existem algumas ações que estão sendo praticadas em alguns locais eu estou bem conhecendo que a prefeitura de Fortaleza está em estudo a possibilidade de se isentar aqueles produtores de energia do IPTU por 10 anos então são algumas ações que a gente verifica que estão em curso que podem também fomentar esse tipo de atitude além do mais o que já foi dito aqui dessa questão da compensação que precisa ser revista essa questão da tributação e também da questão das minhas de crédito principalmente para a pessoa física que apesar das faixas da caixa econômica serem as melhores no mercado ainda são relativamente altas e viabilizando o nosso negócio eu queria ressaltar que o Alberto o professor Alberto o resumo foi feito acho muito interessante todo mundo eu vou me concentrar na questão de novos projetos então mais uma vez esse pontapé esse álbum que precisa ser dado porque a gente tem a criatividade de rolar soluções de viabilizar novos projetos até um certo limite passa de um ponto que a gente não tem mais condições de notificar algumas situações precisa realmente de um apoio do governo ou alguma coisa nesse sentido para buscar novas condições para aumentar esse mercado e da mesma forma como ocorreu por exemplo contra a Infra no caso de de Eurio no caso clássico o início era uma dificuldade o governo admitiu a compra de energia por um valor bem mais elevado com o intuito de se desenvolver uma fonte que não existia no país e acreditando que essa fonte viria para se desenvolver num futuro que a gente já está vivendo então foi uma acreditar lá atrás que realmente o modelo de negócio da UAP ia dar certo e acabou dando certo então acho que a gente acreditar também que esse modelo de negócio da geração distribuída também é um modelo que pode dar muito certo no Brasil e dar esse pontapé inicial acreditando que o mercado vai se desenvolver então questão de financiamento acho que no começo é muito difícil você limitar financiamento com equipamentos 100% funcionais até porque não tem ainda um mercado que atende que atenderia todo o demanda se realmente isso existisse ou seja essa flexibilização inicial assim como também o governo do INFO depois uma agitidez um pouco maior forçando uma nação de monitoramento e alguma coisa nesse sentido que permita que a gente possa oferecer para o cliente que não tem o acesso a toda essa informação é um produto mais customizado com uma opção de financiamento seja como a gente estava conversando ali no intervalo ou alguma outra modalidade que permita e que facilite o desenvolvimento de novos projetos então acho que além do pontapé que foi dado aí pela Mel que foi muito grande a gente precisa de outros ali para poder desenvolver e destravar alguns outros pontos principalmente essa questão das minhas de crédito em relação a essa questão da barreira que foi comentada aqui de nacionalização no nosso produto não é o caso não existe essa barreira dessa exigência a gente embora isso vai passar pela aprovação do conselho diretor a gente tem expectativa que no próximo mês a gente já tenha o produto pronto para fazer essa primeira aproximação com as empresas que nós temos grande expectativa de que o produto seja exitoso até por outras experiências que a gente também já tem com linhas de crédito por exemplo para bens de consumo durado que são oferecidos oferecidos no recurso da caixa que tem a caixa não mais alta mas pela agilidade pela facilidade às vezes o cliente prefere não existe mágica nesse é claro que a gente tem algumas questões que a gente ainda tem muitas dúvidas em relação a quanto custa mesmo então a gente não tem esses parâmetros tarifas de energia também são diferenciadas então o PBEG vai variar de estado para estado mas assim nós concordamos até porque a gente participa também de outras discussões de outros fóruns até com outros ministérios em relação à inclusão do sistema do programa das habitacionais do PBEG do PBEG nós acreditamos que ele tem muitas oportunidades mas todos nós a gente tem muito o que aprender tanto resolver as questões técnicas as carreiras técnicas para isso a gente precisa de capacitação e também de divulgação porque custa se você for olhar a taxa de juros para colocar um sistema é mais ou menos a mesma coisa que vai precisar só comprar um cargo novo então o cliente tem que entender que o governo possivelmente não vai também dar tantos subsídios para financiar mais a renda média e alta então acho que assim cabe a todos nós também disseminar mostrar que é bom eu achei ótimo participar aqui ver que já tem 300 empresas atuando nesse mercado no âmbito nacional que tem bons cases para a gente demonstrar a viabilidade isso tudo ajuda a gente também a construir novas soluções que a gente não espera parar que não tem muita coisa para fazer do ponto de vista da geração de negócios e da identificação do crescimento desse segmento de micro de geração nós sempre ao conversarmos com os agentes de mercado sempre identificávamos alguns pontos que precisavam fechar a conta com o consumidor final com o devendedor instalador e complementar do ponto de vista do consumidor final a tributação é importante e por isso o estado de Minas tentou avançar no que lhe compete já existe também a iniciativa da prefeitura de Belo Horizonte iniciar a execução principalmente com o que está aos propostos municipais e o financiamento principalmente para que o consumidor final tenha aquela percepção real de economia mês a mês e não apenas na planilha e hoje fiquei muito satisfeito tendo a tinta de que a Caixa Reconômica realmente está viabilizando essa opção de financiamento a ser aprovada bem breve do ponto de vista do devendedor e aquele instalador que vai fazer a aquisição de painéis também é um gargal a questão do financiamento hoje eu estou observando a apresentação do BDS também que já existe um movimento nesse sentido de viabilizar via Finan via BDS com taxas bem atrativas o desenvolvimento deste segmento pode ser um segmento que vai gerar muito negócio e muita renda também a instalação seja em consórcio enfim junto com as distribuidoras seja em empresas autônomos a executar e do ponto de vista do fabricante que a gente acha muito importante também é que seja elaborada desenvolvida uma política progressiva mas que realmente valorize o conteúdo local a indústria local e o seu desenvolvimento estamos ansiosos principalmente pela definição de leilões do mercado regular que possam dar escala para essa indústria local e com certeza a micro e a micro geração vão se beneficiar com a queda de preço da queda de custos desses equipamentos então ansiosos estamos aí para o tema de breve desses leilões é isso obrigado pelas colocações a gente não é uma sessão de perguntas é mais um debate então eu queria as pessoas que não se estendessem muito para dar oportunidade nós temos uns 10 minutos então o que se entende por barreira quem está fazendo hoje é por outra motivação exatamente não foi a econômica a principal e se a gente vê mesmo num cenário um cenário que eu mostrei mais favorável ou assim tirando todas essas barreiras mudando financiamentos nessa etapa inicial quem vai fazer são os pioneiros que fazem por outras razões então o que é muito importante nessas primeiras instalações o que está fazendo o ideal que vocês estão difundindo e passando para os colegas é que as instalações sejam bem feitas e seguras porque se não estiverem bem feitas e seguras essa vai ser uma barreira a regulamentação está e a parte econômica vem atrás e vai se arreitando mas muito cuidado digamos se reclamam que as normas exigem tal certificado se não é necessário a ANEL retirou a exigência do PSB considerando tecnicamente o produto pode atendê-lo mas ele tem que apresentar esse certificado passando acho que tem o pessoal que tem o pessoal que tem o quarto do lado começamos aqui depois ok ok pode ser bom pessoal por trás queria só fazer um breve relato eu estou aqui representando nove empresas do estado do Ceará do CID Energia do CID dentro de micro de geração no nosso sindicato e nós estamos aí na ponta nós somos nove empresas e aí eu queria só dar um depoimento aqui rápido dizendo que a gente está sentindo que a gente também acompanhou o movimento da energia eólica de grande porte que são vamos dizer assim muitos diferentes e que a gente observou também que nessa brilhante iniciativa da ANEL em abrir essa discussão com a sociedade a gente observa que nós estamos com uma curva de aprendizagem e essa curva de aprendizagem o pontapé inicial dessa engrenagem do mercado de micro de geração já foi dado e a regulamentação agora analogamente ao que aconteceu com a energia eólica a gente acredita que para ter um mercado sustentável por exemplo eu hoje vejo a gente aqui tem quatro que estão aqui conosco são empresários e é que primeiro a sensibilização do cliente está sendo hoje puramente responsabilidade socioambiental ou mostrar que está fazendo algo a sensibilização de viabilidade econômica ela não sensibiliza o cliente então a comunidade financeira a ANEL na minha opinião não é papel dela mas existe o Ministério de Integração existe o Ministério dos outros Ministérios que está fazendo de Indústria e Comércio Exterior enfim que você possa mitigar os PLs que estão tem vários PLs sendo sugeridos por deputados senadores a gente teve uma discussão com o senador Inácio Arruda e a parte de financiabilidade a comunidade financeira poderia ser chamada de uma forma diferente para ela compreender a dinâmica do mercado porque por exemplo essas faixas que nós conversamos hoje foi colocada aqui que a gente sabe do esforço da Caixa Comorca do BTS ela não tem as necessidades dos nossos clientes e a história da importação ela é inerente ao mercado você tem que abrir o mercado para ele acontecer como o Fábio falou senão ele não acontece né então assim a nossa a nossa mensagem é para dizer que é o seguinte a parte de financiabilidade a gente está à disposição de dizer como é esse mecanismo como é que seria ideal né e isso é o mercado que foi colocado aqui como um mercado de milhões de reais né e isso pode ajudar a matriz energética no momento que o país está passando então muito obrigado Boa tarde Boa tarde meu nome é José Meire eu sou presidente do Conselho da Aide-Concessão da Enersul no Estado de Madroço do Sul queria parabenizar o Vitor a minha classe a comercial parabéns pela sua iniciativa mas eu não posso esquecer da minha origem eu sou advogada do meu Estado e atuo no Procom então desde a Smart Grid lá 5 anos atrás que a gente estava escutando toda essa história nós temos a preocupação com os conceitos de defesa do consumidor que em nenhum momento né assim o colega lá de Goelce passou por uma situação que foi prometida uma situação e depois era outra o senhor nos vai falar agora disse muito claramente dos riscos e da segurança do negócio isso é defesa do consumidor e mais quando eu tiver um grão elétrico e na minha casa eu sou um vendedor de energia qual é o meu direito? então assim a Amel está conversando com a Senacom porque os conceitos de defesa do consumidor é um código né e aí eu preciso da resolução a resolução não me socorre o que me socorre é o código de produzir a defesa do consumidor então assim essa iduridez eu sou consumidora porque eu vou produzir em um determinado momento e depois eu não produzo mais eu compro da concessionária e se nesse momento tiver algum problema? o juiz não vai me atender nas pequenas causas porque ele vai chegar e dizer assim olha isso aí é necessário uma perícia e aí nós vamos lá para a justiça comum para não resolver então o senhor começou a sua fala como mediador dizer, pegar galos eu acho que esse é o que nós precisamos avançar estou muito feliz de que todo mundo apresenta um horizonte muito importante né a caixa vem aí para dizer que olha eu tenho recursos mas eu tenho preocupação que no andar da carruagem aqui se socorre muito obrigada obrigado é uma colocação importante antes de passar a palavra ali voltar um pouco a uma das barreiras que até hoje são os pioneiros estamos caminhando para parte do financiamento e uma coisa que deveria que foi colocada aqui levar para os financiadores é porque um financiador de banco privado oferece um crédito mais em conta para eu comprar um carro que me dá custos e para comprar um gerador micro geração que o seguro dele é a receita que eu tenho a economia então pelo menos as condições de controle deviam igualar a outros produtos é essa coisa que não dá digamos que não há que há maldade de um lado ou do outro é entendimento que eu estou eu estou comprando um objeto de consumo e a própria geração a economia que me dá para mim possibilita eu ter menos risco de apagar esse crédito o meu importante o Fernando Antônio Marques sou do Itália e o Fábio do Sul trabalho com o CIS com o papel então o trajeto tem em 2006 um dos que eu disse é o o creme colombário que conectou a rede então é da 422 no caso do creme colombário ele teve uma perda muito grande que ele teve a potencial de gerar até 20 megawatt para consumir 10 megawatt então o final percebeu o cheque para colocar o pé ele tem sido vendida e agora não o que está acontecendo com o agente colombário o maior gerador dele é 70 megawatt que eu posso gerar ele foi furor para 50 para quê? com a compensação não tem mais nenhum atrativo ele usa o potencial máximo dele de geração é melhor que o Mão Trang porque ele economiza a máquina isso então enviapisou o povo agente colombário com um modelo de negócio para ser replicado e outra geração que é a de tapiranga da eletrofona chamada catroides são 16 produtores que já tem um gestor de 10 são pequenos produtores e interligados com o grande potencial de produção de biogás mas o consumo de energia de cada propriedade é pequeno não sei se pode ser proposto ou não um virtual netlink uma cooperativa virtual que todos eles fazem parte e essa energia gerada é compensada nesse condomínio nessa cooperativa caso contrário a chamada 14 onde tem projetos da área ilustre se demonstra economicamente um trabalho de viabilidade que não existe na área rural que até uma energia é barato que é uma energia é substituável o consumo é pequeno e a produção de biogás é muito alta então não tem como compensar a nossa propriedade então a eletrofona a gente está com esse problema também definir qual o poder de negócio para poder reabilizar esse conhecimento lá obrigado e aí eu como moderador sinto muito a gente aqui para que ele passar a Paula quer responder a um questionamento aí nós temos mais uma pergunta ou mais que segunda uma colocação e eu vou dar um encaminhamento da continuidade do que o mundo sabe então eu vou comentar vai ser muito rápido só o Fernando comentou sobre quem investe hoje que são os inovadores daí tinha na verdade uma pergunta para o Victor que ele mostrou a questão de quantas mídias espontâneas minha pergunta é se ele chegou a calcular o quanto que ele gastaria investimentos publicitários se fosse anunciar em todos esses veículos e comparar isso com o quanto ele estava pelo sistema porque quando a gente faz esse tipo de raciocínio para uma empresa como ele se pensar em uma padaria em uma farmácia é outra lógica de raciocínio de investimento você está investindo colocando a conta não na conta de energia mas uma conta por exemplo de marketing então seria só algum pensamento para a gente pensar hoje na situação atual que eu acho que pode também para algumas empresas ser um investimento interessante pensando nesse viés com mais uma colocação Obrigado boa tarde a todos boa tarde também à sociedade brasileira que nos escuta e nos ouve através da internet meu nome é Rodrigo Lapsalaya sou diretor executivo da Associação Brasileira de Energia Solar e Autovoltaico uma entidade representativa do setor do autovoltaico eu queria começar então fazendo um agradecimento a ANEEL por organizar esse evento um evento muito importante para o setor do autovoltaico e também parabenizar os esforços de Minas Gerais que estão sendo realmente pioneiros na iniciativa de desonerar o ICMS para a questão da micro-minigeração e energia vegetada na rede a gente a Bessolar vai protocolar amanhã junto a ANEEL uma carta de quatro páginas com algumas sugestões para ajudar a aprimorar a resolução normativa 482 que é um trabalho excelente da ANEEL e que ajuda muito o setor fotovoltaico brasileiro eu só vou aqui mencionar de forma muito breve por causa do horário quatro pontos importantes dessa carta então o primeiro é acesso a informação a gente está falando de barreiras uma das maiores barreiras é que as pessoas não têm o que a geração distribuir para a gente melhorar o acesso a informação a gente precisa melhorar a qualidade da informação que é disponibilizada também do PIC as informações que lá estão disponíveis para a sociedade brasileira elas são muito limitadas segundo ponto é a eliminação de exigências excessivas das distribuidoras há exemplos de distribuidoras que estão pedindo inclusive aprovação ambiental para você poder ter acesso a micro-miligeração o que não faz sentido pensando em redução de barriga terceiro ponto os créditos amiculados através do sistema de compensação de energia elétrica a forma como os créditos são calculados atualmente não leva em consideração a existência do custo de disponibilidade esse custo de disponibilidade acaba gerando uma zona morta que os clientes não conseguem recuperar em termos de investimento financeiro mais detalhes aqui no documento eu vou conseguir passar por eles agora finalmente a reinclusão da terminologia de comunhão de fato e de direito acabou de ser mencionada aqui na equipe de treino virtual que foi retirada da ANEL de forma acertada na tentativa de evitar a incidência do ICMS mas o ICMS acabou incidindo e com a forma como a legislação foi construída como a regulação foi construída a gente deixou 10% da população brasileira fora de participar do sistema de micro e mini geração as pessoas que vivem em condomínios e as empresas que estão em condomínios obrigado obrigado Rodrigo tem mais uma na população a minha pergunta é sobre barreiras seria mais uma pergunta para a ANEL vocês estão me gritando? sim então é o seguinte as empresas distribuidoras elas estão numa situação ruim todo mundo sabe não importa as causas que não é essa pergunta então como elas não estão bem a geração distribuída poderia ser realmente uma das soluções agora nós temos duas barreiras a primeira são a questão do 10% o máximo de 10% para cada concessionária isso é muito pouco se quer que a geração distribuída seja uma uma solução e a segunda é a questão preço sinal preço nós estamos numa média de 100 megawatt hora com PLD com 850 então quem que vai investir não é isso? então o que acontece sem falar nas térmicas o que acontece nós estamos com uma média de 184 para solar mais ou menos de 130 para os TCH que aliás não foi falado nada quase sobre o TCH aqui então como fica essa barreira do sinal de preço e da limitação de 10% eu acho que está deixa eu passar para o outro mas acho que está se fazer um divisor o que é a micro geração e o que é o mercado livre na verdade que tem a micro geração nós não estamos falando desses valores de 100 150 180 nós estamos comparando com a tarifa que é aplicada ao consumidor com atualmente um pequeno renditato que a gente viu nas contas dos consumidores que a tributação pelo convênio 06 prejudica um pouco a combustibilidade e o interesse econômico então a micro geração atualmente tudo está comentando e mais aplicado pelos 10% que uma distribuidora pode comprar e negociar mas isso não está no contexto da micro geração não da geração distribuída é como não está da micro não a geração distribuída sim nós estamos discutindo a barreira da micro e também eu acho que isso é baixo a gente pode continuar mas nós estamos eu vou digitar mas o problema vocês vão aumentar esses 10% esses 100 reais ou seja o valor que é atribuído não permite ela comprar isso mas não é esse o tema ou o meu entendimento é outro nós estamos trabalhando em cima da 482 micro e micro geração bom eu concordo com o que o doutor diz falou se eu entendi bem a colocação o termo geração distribuída lá da chamada pública onde tem esse limite de 10% não é essa geração aqui da 482 que a gente está tratando são ambientes diferentes mas é claro que dado o momento que o país vive e a importância dessa discussão seria viável revisitar o tema e rediscute com a sociedade o que acontece o que acontece é que normalmente a NEL ela tem um limite de competências definidas e em alguns pontos ela não consegue atuar se eu não me engano essa questão dos 10% está até definida em decreto é isso mesmo não fui mando aqui mas daí vem a função da NEL como a gente de catalisador que eu comentei de levantar algumas discussões e tentar fazer também sugestões mas são temas diferentes todos os 10% nada tem a ver com a 482 e a questão da tarifa eu concordo com ele não tem muito o que acrescentar quero agradecer aos palestrantes aqui presentes possível discussão a gente vai ter amanhã tomam função eu gostaria de ficar aqui mas nós temos uma advertência contra o horário que tem que deixar o escritório agradecer a todos acho que a gente está dando os passos a NEL é um grande passo passo a passo